Fala meus amigos e amigas, tranquilo? Aqui é Melk, vamos falar de casas inteligentes? Hoje eu estou trazendo para vocês esse interruptor aqui, um interruptor Wi-Fi inteligente, porém no formato de caixa 4x4, que é um formato bastante difícil de encontrar no mercado. Esse foi enviado para mim pela Altmet, e além desse modelo de 3 botões, que é o que eu tenho em mãos, eles também possuem o de 4 botões, além da cor preta, também tem na cor branca, e eles também tem os interruptores no formato de caixa 4x2, que é o mais comum nas residências brasileiras. Esse interruptor é compatível com os assistentes de voz, e também tem a vantagem de funcionar dentro do aplicativo Tuya Smart ou Smart Life. Caso você se interesse, eu vou estar deixando aí na descrição o link para a compra desse dispositivo. Também vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp, onde sempre que tem ofertas desse outro dispositivo de casas inteligentes, nós estamos postando lá. Deixa seu like, que isso ajuda demais o canal, e vamos comigo! Então, essa aqui é a caixa dele. Aqui na caixa, a gente já tem algumas informações. A gente vê aqui a informação de que ele é compatível com o Google Assistente, com a Alexa e com a Siri. A conexão dele é o Wi-Fi. Muito bonito! Vou tirar esse plástico aqui. E aqui a gente já vê, ó, que ele é de vidro temperado. Resistente a respingos d'água, ou seja, você pode colocar aí num banheiro, numa área de serviço, que não tem problemas. Vamos ver aqui atrás as especificações. É compatível com as tensões de 100 a 240 volts. A carga nominal dele é de 10 ampere e tem uma potência máxima de saída de 500 watts. Ou seja, mais que o suficiente aí para a iluminação. Aqui a gente vê as entradas dele. Você tem aqui, vai entrar a fase. Tem aqui onde vai precisar entrar o fio neutro. E aqui as saídas. No caso, esse meu, como são de três interruptores, três saídas, eu tenho a saída 1, 2 e 3 para cada lâmpada. Aqui na caixa, além disso, vem o manual, o guia rápido de instalação. E os parafusos para fixar ele ali. Vamos fazer a instalação dele agora? Eu vou fazer a instalação dele direto no local onde ele vai ficar. Mostrar para vocês na prática mesmo, certo? Nesse caso aqui, eu vou estar perdendo essa tomada, onde hoje eu uso o Google Nest Mini. Mas para mim não vai fazer tanta falta, porque eu tenho outra tomada próxima. E eu vou aproveitar para tirar essa derivação que eu tenho feito para uma tomada, que hoje eu nem estou usando mais. E minha esposa já reclama há um pouco tempo, porque eu preciso tirar isso. Enfim, aproveitar o momento para corrigir isso aqui. Então, antes de tudo, lembre-se sempre de desligar a energia. Não vai correr o risco de levar choque. E tem um detalhe interessante aqui, pessoal, que eu acabei esquecendo de comentar. Lembrei aqui quando eu tirei a tampa. Como esse modelo de interruptores para caixas 4x4 não é tão fácil de encontrar, a solução que eu tinha feito antes, vou utilizar três Sonoff Mini. Aqui é um Sonoff Mini, outro tem outro por trás dentro dessa caixa. E cada um estava controlando um dos interruptores. Nesse momento eu vou tirar, vou usar esse Sonoff Mini em outros locais na casa. E vou deixar aqui o interruptor inteligente. Pronto. Eu tirei aqui o interruptor que estava anteriormente, a instalação feita anteriormente. E só para vocês entenderem aqui, na minha casa, esse fio aqui, vermelho, é o fio fase que alimenta os interruptores, as luzes. Esses três fios amarelos são os três fios de retorno. Cada um vai para uma lâmpada, que eu vou ligar lá no interruptor. E esses outros três fios aqui, o vermelho é o fase, o azul é o neutro, o verde é o terra. São os fios que estavam alimentando a tomada, que eu não vou precisar mais. O único que eu vou aproveitar aqui é o neutro. Como já passa aqui, eu vou aproveitar o neutro, porque esse interruptor precisa do neutro. Então eu vou aproveitar o neutro que já está passando aqui. Esses outros dois, o fase das tomadas e o terra, eu vou isolar, porque não vou utilizar ele mais. E aqui no interruptor, para tirar a tampa, basta vir aqui nesse ponto, destravar aqui. E ele já solta. Pronto, feito a ligação aqui, fase, os retornos e o neutro. Agora é só encaixar o interruptor na caixa aqui e colocar a tampa. O interruptor em posição, agora basta colocar a tampinha. Agora vamos religar a energia para fazer o teste físico e também fazer a configuração dele no aplicativo. Energia religada. E agora, com o celular na mão, vamos fazer aqui a configuração dentro do aplicativo. Vou entrar aqui no aplicativo Smart Life. Dentro do aplicativo Smart Life, você vai clicar aqui em cima no botão de mais. E aqui embaixo, você vai clicar nessa opção aqui, interruptor Wi-Fi. Aqui você seleciona a rede e coloca a senha onde você vai configurar o interruptor. Clica em próximo. E aqui, ele já dá uma indicação de que o interruptor precisa estar piscando. Se você observar aqui, você vai ver que ele tem uma luzinha aqui que ele já está piscando. Então, significa que ele já está pronto para parear com o aplicativo. Mas, caso ele não estivesse pronto para parear com o aplicativo, esse interruptor especificamente, como é que você entra nesse modo de pareamento? Você escolhe qualquer uma das teclas e você vai clicar cinco vezes rapidamente. E na sexta vez, você segura até ouvir o beep. Vamos fazer um exemplo? Antes, eu apertei aqui e ele mudou o modo de pareamento. Pode ver que a luz está piscando bem devagar. Mas eu quero que ela pisque rápido, que é o modo de pareamento padrão. Então, você vai apertar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Segura. Ele deu um beep. E a luz vai começar a piscar rapidamente. Está pronto para parear. Volto aqui para o aplicativo. Clico em confirmar. Clico aqui em próximo. E agora ele vai fazer a varredura. Pronto. Já localizou. E no meu caso, como o aplicativo Smart Life já está vinculado a Skill com a Alexa, aqui em cima já apareceu o pop-up de que foi reconhecido dentro da Alexa. Eu posso clicar aqui no lápis e mudar o nome do dispositivo. E clico aqui em concluir. E ele já apareceu aqui. E agora eu já posso, pelo aplicativo, eu posso ligar. E desligar cada uma das lâmpadas. Uma coisa interessante, que eu não sei se dá para perceber aqui, por causa da iluminação. Quando o interruptor está desligado, a lâmpada está desligada, ele fica um azul bem clarinho. Isso mostra que à noite ele não atrapalha. Você consegue ver, mas não vai atrapalhar. E quando você clica, ele fica um azul mais forte. E por fim, vamos verificar dentro dos assistentes de voz. Primeiro no aplicativo da Alexa. Como eu já tenho a Skill do aplicativo Smart Life vinculado dentro da Alexa, basta eu vir aqui em dispositivos. E aqui em cima, ele já está aqui, quatro dispositivos detectados. Eu clico em V. E ele aparece os quatro interruptores aqui. E por que ele aparece quatro? Porque você pode acionar cada um dos botões dos interruptores individualmente, ou você pode acionar um comando que vai ligar e desligar todos. Vamos fazer o teste por comando de voz. Fazer o teste ligando e desligando tudo. Uma outra coisa legal também é que eu posso vir aqui dentro do aplicativo da Alexa, eu posso selecionar o dispositivo e aqui em configurações. Eu posso alterar o tipo dele de interruptor para luz. Qual é a vantagem disso? Porque quando eu der o comando ligar todas as luzes ou desligar todas as luzes da Alexa, ela reconhece que é uma luz e pode desligar ou ligar tudo junto com outras. E agora vamos verificar dentro do aplicativo do Google Home. Entrar aqui no aplicativo do Google Home, lembrando que eu preciso antes ter vinculado o aplicativo Smart Life com o aplicativo do Google Home. E quando eu entrar aqui no aplicativo Google Home, basta eu arrastar para baixo para ele atualizar. E quando eu descer aqui, lá embaixo, ele já reconheceu os interruptores. Está aqui, interruptor, interruptor 2, interruptor 3 e interruptor inteligente. Vamos testar agora por comando de voz. Ligar interruptor inteligente. Tudo bem, ligando interruptor inteligente. Desligar interruptor inteligente. Tudo bem, desligando interruptor inteligente. Gostei demais desse interruptor. Primeiro pelo design, que é muito elegante, e principalmente pelo fato dele ser um interruptor para caixas 4x4. Isso para mim é algo excelente. É um dispositivo muito difícil de encontrar. Se ainda restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que possível vou tentar responder. Deixa seu like, que isso ajuda demais o canal. E muito obrigado, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto